Bom, agora a gente fala de uma dúvida de todos os pais de crianças pequenas. A criança deve ou não usar a chupeta, eis a grande polêmica dos pais, né, Clarice? Pois é, agora como fazer com que a criança pare de usar? É o que você vê agora na visão dos especialistas. Mas será que usar chupeta é totalmente errado? Na verdade, não existe um consenso entre os especialistas em relação a isso. Essa pediatra lembra que alguns estudos indicam o uso para crianças de até dois anos. Nos primeiros dois anos de vida, a criança está no que a gente chama de fase oral. É onde há uma fase dentro do desenvolvimento psicológico dela, onde ela sente necessidade da sucção. Porque isso remete muito ao leitamento materno, lhe trazendo muita segurança, muito conforto. Então, realmente, nesse início da vida, o uso da chupeta acalma muito o bebê. A mãe do Leonardo concorda com isso. Para ela, o filho fica mais calmo quando usa a chupeta. Deixa ele mais tranquilo. Ele fica assim, ele é muito agitado. Ele é uma criança muito agitada. Então, se às vezes a gente está em algum lugar que eu vejo que ele está muito agitado, ou tem que ficar mais silêncio. Então, já, Léo, pega o TT, que aí ele já coloca o TT na boca e já acalma. Leonardo chupa a chupeta desde que nasceu. E quase não larga a companheira, que apelidou de TT. Só o meu TT. Ah, agora não. Só depois. Só o meu TT. Para os especialistas, os pais não podem valorizar a birra. A ideia é desviar a atenção da criança com brincadeiras, por exemplo. Luciana fez um acordo com o filho. Chupeta só na hora de dormir. Mas Leonardo é esperto. Enquanto Luciana prepara o almoço, ele aproveita e pega escondido a chupeta que estava guardada na bolsa da mãe. Logo, Luciana percebe o que o filho fez. Vem comer, papá. Ele pegou a chupeta? Você pegou a chupeta na bolsa da mãe? Ah, você sabia onde estava, né? Dá a chupeta para a mãe. Luciana já sente as dificuldades para fazer o filho largar esse hábito, que segundo alguns médicos, pode trazer problemas desde o nascimento. Agora é a hora do papá. Tem gente que fala, ah, a chupeta até um ano, dois anos, não. Já existem trabalhos mostrando que sim, a chupeta faz mal nos primeiros meses. Segundo os especialistas, o uso constante da chupeta pode provocar problemas respiratórios, odontológicos e no desenvolvimento da fala das crianças. Ela pode começar a respirar mais pela boca do que pelo nariz. Pode atrapalhar, ter uma boa implantação dos dentes no futuro. Sem contar os perigos da falta de higiene. O ideal é que se a mãe optar pelo uso da chupeta, ela lave, limpa a chupeta, pelo menos toda vez que a criança tirar da boca, ou cair no chão, ou colocar em algum lugar, essa chupeta seja limpa. Elane, mãe do Estevam, encontrou um outro jeito de acalmar o filho. Comecei a perceber que tinha outros jeitos, quando ele chorava, que eu acalentava. Por exemplo? Eu batia assim, fazia, cantava pra ele, brincava, tentava a... Enganavam de outra maneira pra ele não chorar. Eu adorava essa música que a mamãe me cantava pra mim. Ah, é? Estevam tem cinco anos e nunca gostou de chupeta. Quando ele era bebê, a minha mãe até tentou dar uma chupeta pra ele, pra ver se ele pegava. Mas ele não quis. Ele cuspia, ele rejeitou. E assim, como a minha irmã... É uma coisa que eu não gosto de chupeta, que ela é amassada e tem que botar ela na borracha. Por isso que eu tava tirando. Ah, tá explicando aí que você tava tirando, que você não gostava, então. É. Elane deu sorte, mas como a gente sabe que nem todo filho é como o Estevam, aí vai uma dica do especialista para a mamãe. Se ela conseguir descobrir e atentar, que às vezes uma massagem, passar um hidratante no seu filho, colocar ele em um baldinho com água e relaxar ele, tem um efeito muito mais benéfico do que a chupeta. E se nada adiantar, calma. Eu acho que ela pode ser usada em momentos rápidos e sempre no momento que a criança vai descansar e dormir. Isso sim. Muito bem, pra falar justamente sobre esse assunto, a gente recebe aqui a nossa colunista e neuropsicóloga, Débora Moz. Débora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Débora. Débora, e aí? Um dos dramas, então, dos pais, das mães, é tirar a chupeta da criança. Com qual idade é ideal começar a tirar a chupeta? E qual que é o processo que é indicado para que não seja, assim, um processo traumático, né? É simplesmente tirar a chupeta. Então, o ideal é até os dois anos o uso da chupeta, até porque depois começa a influenciar na fala, na parte oral, da face, toda a questão da respiração. Então, antes que o pediatra, o dentista, a fono peguem no pé dos pais e na boca das crianças, é fazer um processo gradual de retirada desse estímulo aí, que tem essa função de acalmar, né? Em inglês é pacifier, né? Que chama aí o pacificador, a chupeta. Então, ela tem essa função para o bebê, porque o bebê ainda não tem o recurso para se acalmar, para se sentir seguro na ausência da mãe, né? Então, essa chupeta, ela tem um peso nessa fase de bebê. Chegando por volta dos dois anos, essa criança já tem condição de ter outras maneiras de se acalmar, de se sentir segura e ainda mais que já chega com, né, por volta dos dois anos, tem a fala também para poder se expressar. Agora, Débora, o que pode ser usado como forma substitutiva à chupeta, por exemplo? Algum brinquedinho, alguma coisinha que a criança, de repente, vai acabar colhendo como uma forma de se sentir segura? Então, ela já tem outras maneiras, porque, é assim, na hora, ela perguntou, né, a Marcela, como é que faz essa retirada. Então, tem muitos pais que trocam a chupeta por um brinquedo, por exemplo. Só que chega na hora de dormir, ela não quer saber da boneca nem do carrinho, né? Ela quer chupeta. Ela quer chupeta, até, de dia até que foi legal essa troca, mas bateu a noite, né, é um hábito. Então, a gente tem que pensar que é uma mudança de hábitos. O bom é que em crianças, mudanças de hábitos são, é muito mais fácil do que no adulto. Verdade. Então, o que pode ser feito é um processo gradual. Então, explicar para a criança que, não adianta muito falar assim, ó, no Natal, vamos tirar, a gente está em setembro, Natal é dezembro, Natal está longe e a criança não tem noção de tempo. Mas, por exemplo, a criança chupa a chupeta o tempo todo durante o dia. Então, restringir durante um período que ela só vai usar essa chupeta para dormir. Ah, legal. Então, já facilita bastante depois a retirada. Você vai negociando com ela e explicando. Sim. E aí, nessa hora, sim, você, durante o dia, ela está brincando de bola, de carrinho e ela quer a chupeta, muda o foco. Agora, não é hora de dormir. Perfeito. E aí, depois, com o tempo, e marcar, né, o momento da retirada e tentar fazer com que essa retirada não ocorra em situações que também podem causar a cidade. Então, não dá para tirar essa chupeta na fase que está se adaptando à escola, na chegada de um irmão. Então, a família precisa entender qual é o momento. Agora, fazer um processo gradual não é um processo de convencimento da criança. Ela pode sentir tranquilidade, mas ela pode também reagir. Os pais vão ter que dar conta de que esse era o momento certo da retirada. Exatamente. Agora, Débora, um outro drama que vem acompanhado com a retirada da chupeta é a retirada da mamadeira, né? Como que é a mamadeira? A mamadeira também tem que tirar ali por volta dos dois anos? Ou pode ser um pouquinho mais? E como que deve ser feita essa transição? Então, a mamadeira, assim, eu falo até pela minha experiência de mãe. Meu filho mais velho, ele nem usou a mamadeira, porque do sexto mês, quando ele entrou com um suquinho, água, essas coisas, já foi direto para o copinho de treinamento. Então, às vezes, até dá para pular essa etapa da mamadeira. Mas, se o bebê, né, a mãe volta a trabalhar aos quatro meses, precisa ter essa introdução do leite artificial aí, ou, né, do leite materno na mamadeira, depois de um tempo, pode estar restringindo a mamadeira só para o leite, e aí entrar com suquinho, água no copinho, para que depois faça essa retirada, né, daí depois só a mamadeira da noite, por exemplo. Então, você vai restringindo. Vai na mesma linha do apego da chupeta, né, muito mais essa sucção. É, porque também tem um apego emocional, né, e principalmente aquela mamadeira da noite, né. Sim, essa é, então, por isso que eu falei que era a última. Que é a mamadeira do soninho, né, alguns pediatras criticam e tal, mas, assim, a questão é que tem muita gente que dá, eu, por exemplo, dou, minha filha tem três anos, dou a mamadeira da noite. Eu quero tirar, mas eu não consigo, eu tento dar o copinho, eu tento dar ali alguma alternativa, mas ela pede na mamadeira. Sim, porque tem o apego e o vínculo, né, desse tipo de sucção e, né, desse aconchego que dá. Mas, assim, chega uma hora que depois a criança começa também a ter vergonha, né, de tomar o leite na mamadeira, na escola provar. Mas é engraçado, ela tem vergonha da mamadeira, mas não tem da chupeta, né, porque na chupeta fica até mais tempo do que com a mamadeira. Por que será essa questão? Então, é assim, se você vê nas escolas, muitas escolas, acho que a grande maioria, dependendo da faixa etária, mas mesmo os pequenininhos, já nem recomenda mandar mamadeira para a escola, já manda o copinho. Então, já é um sinal para os pais que já, essa criança tem condição de tomar no copo. Então, tem esse apego e aí, ao invés de colocar que a mamadeira é coisa de bebê, né, talvez reforçar a questão do copo, né, de que o copo é uma conquista, de que o copo, né, você tomar junto com ela no copo o leite da noite. Então, isso pode ser também uma... você dá um modelo, né, de como é que as pessoas tomam no copo também. Mas não é convencê-la, dificilmente você vai convencer. Debra, e uma situação que é muito estranha, né, quando a gente olha uma criança, que já é uma criança maior ali, a partir dos quatro anos, com aquela chupeta na boca, passeando com os pais, chama muito a atenção. Daí é mais culpa dos pais? Os pais devem evitar esse tipo de situação? Então, a questão é por que chegar até os quatro anos com essa chupeta? Então, muitas vezes o apego da chupeta é muito dos pais também, né? Claro, a criança, mas os pais se apegam no sentido de que é o único recurso que existe para acalmá-lo. E aos quatro anos já tem vários recursos para se acalmar, tem a questão da linguagem, tem forma de negociação. Quer dizer, andar na rua com chupeta, chupeta, teoricamente, se é para usar, é para usar para dormir. E aos quatro anos já não teria mais essa necessidade. E aí você mexe com outras questões da oralidade, né, da questão oral, que podem atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes, quem se apega muito a isso são os pais. Perfeito, Débora. Obrigado pelas informações. A gente aproveita para reafirmar você que nos acompanha, que a Débora Mostra está aqui toda quarta-feira para tirar suas dúvidas sobre educação, criação de filhos. Então, qualquer dúvida que você tenha, é só mandar aqui para a Débora responder por meio das nossas redes sociais. A gente reafirma para você, está aqui, hashtag linkrecoirnews e também por meio do nosso WhatsApp, o número você já conhece, 11953071851. Obrigado, Débora. Semana que vem a gente te espera de novo. Obrigada.